A Tatiane estava perguntando se você dava curso ou algo do tipo para ela, que ela estava interessada sobre o assunto. Você tem curso? Então, eu fiz um workshop faz um mês e meio, dois meses mais ou menos. Então eu estou orientando nove alunos à distância e eu vou pegar dois alunos presenciais também. O cara vai ter que ser gente que ou mora em São Paulo ou que mora aqui perto e que seja sério, que realmente vá atrás de construir todas as ferramentas, vão participar de evocação comigo e tal. Eu quero gente que realmente vá fazer e vá se dedicar e vá realmente operar. Porque eu acho... Cara, é o seguinte, eu vou ser totalmente sincero. O que é ensinado em ordens iniciáticas tipo Golden Dawn, Telema e tal, é uma versão deformada e ineficaz da tradição de magia ocidental, que é a tradição salomônica. Na minha opinião, na minha experiência, é isso. E eu acho importante que existam mais operadores. E assim, no Brasil, que eu saiba, além de mim, tem o Ulisse Massad, de magia ocena tradicional, e tem o Gilberto Strapason, que eu acho o trabalho dele interessante. Os restantes, eles usam sistemas adaptados. Vou dar exemplo para você, até falei fora do ar que tem. Tem o Goia, que já veio aqui. A gente já viu, ele estava aqui, ele teve no nome também com o Frater Magog. E eu acho que foi a primeira pessoa que a gente trouxe na ocasião, na época, para falar sobre a magia enoquiana. E ele, você considera que usa um sistema adaptado, por exemplo? Eu não quero causar problema. Não, 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 não é um problema. Eu acho o Goia um cara muito legal e tudo mais. Mas o fato é o seguinte, o Goia usa ferramentas adaptadas do sistema enoquiano adaptado pela Golden Dawn. Ele não opera do sistema original, do enoquiano, né? Do Grimório, ele diz isso. Não opera, do original não opera, e as ferramentas dele não são as ferramentas originais. O sistema enoquiano adaptado pela Golden Dawn, qual que é a adaptação que é feita do que você pega lá nos Grimórios? Os caras mudaram tudo, velho. Os caras mudaram tudo. Os caras mudaram o nome de entidade, mudaram as ferramentas que você usa na mesa. Mano, assim, sinceramente, velho, eu estou dando a minha opinião, tá? Sim, sim. Cara, é que nem você querer o que os caras fizeram, tá? É que nem você, sei lá, você querer aprender a tocar violino clássico e te botam num lugar de out-chan, entendeu? É isso. Caralho, mano. É, não. Mas é muito diferente. Cara, um monte de gente vai me ligar, vai falar que eu sou, não presto o filho da puta. Eu estava pensando em uma coisa tipo margarina e manteiga, tá ligado? Não, assim, tá. Eu não estou falando que o sistema da Golden Dawn não funciona. Eu acho, eu acho que eles devem chamar alguma coisa, entendeu? Eu acho que tem espíritos que devem responder. Você acha que não são esses que... Eu não fiz o teste, tá? Não fiz o teste, tá, do sistema enoquiano. Eu vou fazer esse ano, eu vou construir as ferramentas tradicionais e tal. Só que assim, cara, é... Brother, eu não gosto de você mudar a tabela de lugar, você mudar nome de entidade, você fazer coisa de papel. Cara, eu não gosto, velho. Eu acho um puta de um relaxo, velho. Já arranjei um milhão de niggas. Mas assim, eu não quero mal de ninguém, gente. Cara, eu quero que o Frater Goia seja... Mano, seja um... Tenha sucesso em tudo na vida dele. Quero que todo o pessoal... Eu desejo realmente o melhor. Mas assim, falando do sistema da adaptação enoquiana, da magia enoquiana, é isso. Eu dei o exemplo do Goia, só para o pessoal não achar que é problema. Eu dei o exemplo do Goia, porque quem a gente conhece, que a gente trouxe aqui para falar de magia enoquiana, nesse ponto, foi o Ulisses e o Goia. Então, foram os dois únicos que a gente trouxe e conhece. A gente teve uma oportunidade de conversar, na verdade. O Goia, ele foi um pioneiro do sistema enoquiana no Brasil. Então, ele tem o mérito de ter sido o primeiro e tal. Só que ele trouxe já a adaptação da Golden Dawn. Que é... Cara, os caras realmente mudaram tudo para pior, na minha opinião. O Ulisses, ele é um aluno do Frater Goia, que ele começou operando com esse sistema abreviado e, com o tempo, ele foi indo para as fontes originais e construiu as ferramentas originais realmente, cara. O Ulisses, ele, cara, ralou a bunda para construir as ferramentas e para fazer o ritual de 49 dias de introdução ao sistema. É tipo um... É 49 dias de oração e preceito que você faz para pedir permissão a Deus e aos anjos para começar a operar daquele sistema. O Ulisses fez isso aí, cara. Você pretende fazer também? Pretendo. Eu não lembro direito, Ulisses. Esses 49 dias, você tem que se privar do quê? Cara, são 49 dias de oração, meditação... Mas você não se priva do contato externo? Não. Não. Mas você tem que... Cara, você tem que... Sabe o que sua mente vai... Você tem que tentar sair do... Sair do... Da vida mundana, né? Se aproximar mais dos planos elevados, entendeu? Então, você não vai ficar saindo por aí. Você vai tentar se apester, entendeu? Esse tipo de coisa, cara. 49 dias é... Puta, cara. É dose, mano. Uma semana de física. Bom pra caralho, né? Dela último dia. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.